Não se eu fale com a igreja, porque sempre tem a ser assim, pode faltar tudo, só pode faltar mais, né? Jesus me chamou, pra adorar o seu nome, ele me chegou, pra exaltar o seu nome, é pela minha voz. Jesus me chamou, pra adorar o seu nome, é pela minha voz, é pela minha voz, é pela minha voz, é pela minha voz, é pela minha voz. Amém. 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 Amém.